Você conhece o calau rinoceronte? Já ouviu falar dele? Continue assistindo esse vídeo, que ele foi feito exclusivamente para você, para acenar todas as suas dúvidas sobre o pássaro grande e colorido. Curta, compartilha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as novidades que chega ao canal. Os calaus rinocerontes são pássaros grandes e coloridos encontrados nas florestas tropicais do sudeste da Ásia. São predominantemente de cor preta, com patas e ventres brancos e cauda branca com uma faixa preta. Seu enorme bico e casque são laranja e vermelho. Os olhos do macho são vermelhos com bordas pretas e brancos com bordas vermelhas na fêmea. O calau rinoceronte é a ave estatal do estado malaio de Sarawak e a ave nacional do país. Os calaus rinocerontes têm um casco e bico enormes, de cor branca quando os pássaros nascem. Há 06 anos, o casco e o bico tornam-se laranja e vermelhos. Essa cor vem no óleo de penas que os pássaros esfregam da glândula de penas acima da cauda durante a escovação para ajudar a manter as penas saudáveis. O casco dos calaus do rinoceronte é feito de queratina e é oco por dentro. Acredita-se que ele atua como uma câmara de ressonância e ajuda os pássaros a soar alto a uma grande distância. Os calaus rinocerontes têm um dos maiores e mais impressionantes cascos. Esse recurso vem dos adrossaurídeos de mais de 60 milhões de anos atrás. Os calaus rinocerontes são encontrados em florestas tropicais de terras baixas e montanhas em Borneo, Sumatra, Java, na Península Amalaia e no sul da Tailândia. Os calaus rinocerontes são aves dianas não migratórias. Eles vivem e passam o tempo em pares, entretanto, às vezes eles podem se reunir em pequenos bandos enquanto se alimentam. Dentro desses bandos, os pares reprodutores ficam próximos uns dos outros e os machos geralmente alimentam as fêmeas para manter o vínculo entre eles. Os calaus rinocerontes são aves territoriais com pares constantemente voando em torno de seus territórios e, durante a época de reprodução, defendendo-os com gritos de trombeta. Os calaus gostam de se bronzear e muitas vezes empolheram-se com as asas abertas voltadas para o sol. Os calaus rinocerontes são herbívoros frugívoros e carnívoros. A dieta primária dessas aves consiste em frutas, especialmente figos, mas eles também consomem insetos, pequenos répteis, roedores e pássaros menores. Os calaus rinocerontes são monogâmicos e a casalam para sempre. Eles se reproduzem de janeiro a abril. O namoro e a união dessas aves são essenciais, pois a fêmea deve confiar no macho para lhe fornecer tudo quando estiver incubando e criando filhotes. Os calaus rinocerontes fazem seus ninhos dentro dos troncos das árvores, e a fêmea fica dentro com os ovos e depois com os filhotes, enquanto o macho lhes traz comida. Depois que os ovos são postos, o macho coleta a lama e o casal a embala, junto com comida e fezes, para bloquear a entrada da cavidade da árvore. Eles deixam um buraco muito pequeno, grande o suficiente para o macho alimentar a fêmea e, posteriormente, os filhotes. A fêmea geralmente põe a uma dois ovos brancos e os incube em 40 dias. Durante esse período, a fêmea passa por uma muda completa. Quando os pintinhos têm um mês de idade, a fêmea sai do ninho e sela a entrada novamente. Os filhotes deixam o ninho aos 80 dias, mas os pais continuam a alimentá-los por mais seis meses. As principais ameaças aos calaos do rinoceronte incluem a perda de seu habitat na floresta tropical, bem como a caça de sua carne, crânio e penas. A destruição do habitat levou a perda de grandes árvores de que os pássaros precisam para se reproduzir, o que, por sua vez, torna mais fácil para os caçadores encontrarem calaos rinocerontes. Essas belas aves também são frequentemente alvejadas por caçadores ilegais devido à confusão com tão procurado calau com capacete. Então isso aí amigo amante dos pássaros, curta, compartilha, se inscreva e ative o sininho para receber novidades do canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.